Música Não, volta aqui pra tossir direito, tosse com classe Gente, bom dia, cheguei, cheguei não, da onde que eu tava indo? Não, tava lá em cima, calma, muita calma Vou tomar café, eu recebi uma instrução de que eu tenho que esticar bastante o braço Pra que vocês possam ver bem o fundo das coisas e assim estou fazendo Tá certo, diretor? Tá certo Pronto, tá vendo? Que bom, a cozinha de Fabiana Carla Ela vai cozinhar pra gente um dia Se Deus quiser Então, gente, eu vou fazer de café da manhã Isso aqui que vocês sabem que eu gosto Vou tomar um leitinho com coisa, fazer um pão Não tenho nada programado ainda Mas eu vou gravar um vídeo hoje Espero que dê pra eu gravar um vídeo como eu estou querendo fazer, tá? Então é isso, minha gente Fiquem aí que as coisas vão acontecer Meu empresário está passando aqui no fundo Gente, olha, eu tô sentada aqui, né? Nesse cenário que eu acabei de gravar o Domingud Com a Natália Garcia Eu fiz o Snapchat com ela Rapidinho pra apresentar ela pra vocês Ela fez mudança de sexo Então vai ser um Domingudo muito legal Fiquem ligados aqui no canal Que em breve eu vou colocar Assim que eu voltar pra casa Eu vou editar e tal E eu coloco o vídeo dela no ar Pra vocês, tá? Vou mostrar aqui onde que eu estava A câmera posicionada aqui Aí eu estava aqui nesse quarto Gravando, a gente estava sentada ali, ó Gente, deixa eu mostrar pra vocês a Natália Ai, que lindo A gente acabou de gravar um Domingud E em breve vai aparecer no canal Eu te aviso, tá? Bom dia a todos Ela mora em Miami, tá indo embora agora Só vem visitar a gente, né? Então logo que Assim que o Domingudo estiver no ar Vocês fiquem ligados Tá bom, gente? Obrigada, tá Natália? Mais uma vez Gente, tem uma coisa aqui Fazendo na cozinha Olha só Olha isso Tá com uma cara muito deliciosa Pra quando sai, chefe? Daqui mais ou menos uns 15 minutos Tá pronto 15 minutos Meu empresário disse que está pronto Gente, cheguei aqui Agora eu vou encontrar a Carol Na padaria E... É isso Não tem nada pra falar Então acompanha O vlog está todo cortado Porque eu vou esquecendo Certo? Não lembro a última coisa que eu falei Mas enfim Chegando aqui Vamos abrir Ótima padaria E aí quem a gente encontra, minha gente? Ai! Dá beijo Não sei Cadê Carol? Não sei Eu acabei de chegar Carol falou Estacionei o carro Gente, como eu estou feia Tá não, amor Aqui ninguém fica feio não, gente Bota foto chat aí As pessoas te conhecem, não? Todo mundo não conhece Eu estou passando Todo mundo me segura Você não está vendo? Não, tô falando no meu canal. Não, mas você nunca apareceu aqui. Não, tudo bem. Então vai, se apresenta. Eu sou a Aline Pepe, tudo bem? Meu canal é Frescura Sem Censura. Ou Aline Pepe. Meu blog é Aline Pepe. Viu, minha gente? É assim, aqui em Orlando a gente tem quem mostrar no canal. Lá em Pensacola, não tem. Oi, minha gente! Gente, é muito ruim ter amiga que mora longe. Calma que eu vou voltar, eu prometo. Ei, gente, vamos fazer uma campanha? Dona Consumista em Orlando. Dona Consumista em Orlando. Hein, gente? Hã? Pensacola. Pensacola, amiga. É tão longe que ninguém nem sabe o nome. Tu pensulina. Não, não. É sacola pra combinar com o consumista. Ah, pensa... Ah, tem isso. É muito babaca isso aqui. Pensa na sacola. Onde a gente tá? Aqui, é o salão dessa coisa linda aqui, ó. Gente, vamos fazer uma propaganda de graça. Vamos fazer uma propaganda do Gordia. Ó, você que não tem os cabelos assim. Olha a cara assim de cabalho, gente. Aqui tem Moroccanoil. E cabelos bonitos, ó. Gente... Eu vim aqui comprar a coxinha. Capalhando minha tep, né? Olha lá. Eu vim comprar a coxinha, mas eu resolvi cortar o cabelo. Porque a leitora disse que eu tinha que aparar as pontas. Eu tô obedecendo. Se não, depois... Sabe como é, né? Vamos lá. Cortar o cabelo aqui, ó. Se ficar ruim, reclama com ele depois. Vai ser quebra do Flávio. Gente... Cortei o cabelo, né, amor? Tá linda. Já que eu tava aqui... Cortei. Gente... Agora que eu me dei conta que eu tô indo embora, que eu esqueci de fazer o vlog. Ó o meu cabelo. Ai... Vou contando pra vocês, tá? Vamos pra casa e aí eu vou contar pra vocês. Nem deu tempo de eu falar com vocês direito, né? Na verdade, eu esqueci um pouco, mas eu cheguei em casa agora e eu vou arrumar minhas coisas pra... Porque eu vou embora amanhã, né? Mas eu vou ver se eu consigo... Deixa eu acender elas aqui. Se eu consigo gravar um vídeo ainda hoje com a Fabi pra postar no ar. Eu não sei se eu vou conseguir. Ela não tá aqui agora. Então eu vou esperar ela chegar a tal maior bagunça. Olha essa aqui. Tem que arrumar, pôr na mala, eu tava dormindo aqui... Aí aqui são as coisas que eu trouxe. Minha... Essa... Essa bolsinha aqui, daí as minhas maquiagens aqui... Eu tenho que arrumar os meus computadores, eu coloquei aqui... Tá acabando, Orlando! Gente, deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês no vlog... Eu fui encontrar a Carol... Daí a Patrícia chegou lá depois, a gente fez até um snap curtinho... Tava com a Aline também... Só foi isso. Fui encontrar as meninas lá na Pão Gostoso. Olha só, praticamente arrumei quase tudo já... Já fechei minha mala aqui... Essa outra também já tá quase pronta... Meu tripé... Essa daqui, ó... É a roupa que eu vou colocar amanhã... Minha bolsa já tá aqui, preparada... Essa canequinha que a Natália me deu, ó... Eu vou levar, porque as coisas que estavam ali na casa... Eu usava comida, mas é... O que mais? Acho que é só. Vou dormir aqui hoje, daí amanhã eu arrumo... Tava tentando assistir o Big Brother... Mas não consegui... Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, na verdade, hoje. Eu saí e fui encontrar com a Carol e com a Aline, né? E aí a gente foi lá na padaria... Eu pus umas fotos no Instagram pra vocês verem... E a gente ficou conversando e tal... Aí ficamos na padaria um tempo... A Fabiana foi pra lá também... Mas os outros amigos nossos que estão aqui... Deixa eu acender uma luz melhor... Aí a gente ficou conversando lá um pouco... E aí depois eu passei pra ver o André lá no Camilas... Só pra conversar mesmo... E foi isso que aconteceu hoje, na verdade. Eu aproveitei pra ver as meninas... Fui cortar o cabelo, ó... Eu nem sei se eu mostrei pra vocês... Mas lá no Snap tem... Acabei cortando um pouco o cabelo... Vocês gostaram, Zé? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Eu vou sair daqui de casa amanhã... Nove horas da manhã e vou pegar a estrada... Eu vou fazer vlog pra vocês também... Só que daí... O vlog da minha chegada... Eu não sei se eu vou conseguir postar no dia mesmo que eu chegar... Talvez... Ou então no dia seguinte eu preparo pra mostrar pra vocês, tá? Aquelas aventuras todas, né? Então é isso, gente... Olha, eu vou gravar... Vou esperar a Fabiana chegar... Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa com ela hoje... E... É isso... Orlando está acabando... Mas... Se Deus quiser eu volto em breve... Por favor, rezem, tá? Rezem pra eu voltar em breve... Pra ter peça de teatro pra eu fazer aqui... Vai ser muito, muito legal... Tá? Então... Ainda continua, tá? Essa série de... Esses capítulos continuam... Mas eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, tá? Tchau!